Agora estamos aqui, ó, na sessão de decoração do Bazar Opção, onde você vai encontrar todas as novidades para decorar a sua casa, não é, Amy? Exatamente! Você gosta de decoração, de tendência e moda? É exatamente aqui que você vai encontrar as peças mais bonitas para decorar o seu ambiente em casa. Temos aqui peças de azulejo português, que estão muito em tendência. Temos peças em cores fortes, como os laranja, amarelo, vermelho. Enfim, você pode vir aqui e conferir. E agora trouxemos uma novidade. Essa semana nós viemos de uma feira de decoração e trouxemos aqui para o Bazar Opção as peças cromadas e os kits de lavabo. São lindas bandejas, espelhadas, com o kit de lavabo em cima. Fica lindo o seu toalhete e tudo mais. Vem aqui no Bazar Opção para conferir. É isso aí, né? Já deixou a deixa aí da sessão de decoração, mas não podemos falar na nossa sessão de utilidade, que você vai encontrar de tudo para equipar a sua casa. Então não deixe de vir aqui para o Bazar Opção. Vamos parcelar tudo em três vezes, sem juros. Então venha conhecer a nossa loja, vem para cá conhecer essa novidade. Vem para cá, Bazar Opção. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Atendendo via WhatsApp pelo número 992672825. Drogaria Nacional. Mais praticidade para melhor lhe atender. TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da construção. Preço bom. Para mil supermercados. Sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa. A ótica do Serjão. Olá, você confere a partir de agora as principais notícias de nossa cidade. Corredor Friburguense volta a disputar maratonas. Atleta de CrossFit irá representar Nova Friburgo em São Paulo. Trânsito em Olaria terá alterações nesta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde libera vacina contra a HPV. Isso e muito mais você confere agora. O TVC Notícias está no ar. No último domingo, o corredor freburguense, Reginaldo Azevedo, participou da 21ª meia-maratona do Rio. E no próximo final de semana, ele irá competir a maratona em Florianópolis. Depois de correr os 21 quilômetros da meia-maratona no Rio neste último final de semana e conseguir uma boa classificação, o atleta Reginaldo Azevedo, que em 2000 foi o vencedor da prova, irá para o novo desafio, a maratona de Florianópolis no próximo domingo. E para o corredor, ficar entre os 20 melhores foi um ótimo resultado. Foi muito bom, graças a Deus, o clima estava muito bom de correr, o que é difícil no Rio de Janeiro, que tem uma temperatura muito quente também, a umidade é muito alta, mas domingo, por incrível que pareça, estava fresquinho e também não estava muito úmido. Eu obtive um bom resultado, fiquei entre os 20 primeiros, entendeu? E foi muito importante ter voltado a competir no alto nível. A preparação foi uns quatro meses de treino, numa alta intensidade, entendeu? Até porque também eu voltei a competir, vou voltar a competir em maratona, né? Domingo eu estarei em Florianópolis, correndo os 42 quilômetros, que é o meu forte, onde eu obtive ótimos resultados, né? E espero representar muito bem o Novo Fiburgo domingo, entendeu? Segundo o Reginaldo, sua meta é voltar a ficar entre os melhores do país. A qualidade continua boa, entendeu? Mas não é tão forte quando eu estava no meu auge uns 10 anos atrás, né? Então a expectativa é, em breve, eu estar entre os primeiros de novo, e estar ganhando provas, estar entre os cinco melhores, entendeu? Porque a gente tem muita bagagem, muita experiência, entendeu? A gente está acostumado a sofrer no treino, né? Porque para você ser um vencedor, você tem que treinar muito, né? Vencer todo mundo quer, mas tem que ralar, né? Hoje eu estou melhor, porque hoje eu sou mais experiente, né? Mais cascudo. Igual eu te falei, o nível do atletismo no Brasil hoje não é tão forte quanto era, né? Quando eu ganhei a Maratona Internacional do Rio, o segundo colocado, havia representado o Brasil em três Olimpíadas, né? Na época eu fui considerado uma zebra, né? Eu não era cotado para ser o campeão nem ficar entre os cinco melhores, entendeu? E fui para o Rio de Janeiro e, graças a Deus, eu me sagrei campeão da Maratona do Rio, né? E fiquei entre os melhores do Brasil durante um bom tempo, entendeu? Para o atleta, o segredo de conseguir participar de duas competições em menos de dez dias é a preparação física e mental. É, igual eu te falei, né? Tudo é treino, né? Um treino físico e mental, psicológico, né? Então, como eu já treino uns... Eu estou treinando uns quatro meses em alto nível de novo, né? E o meu forte é a Maratona, a expectativa é ficar entre os cinco primeiros, né? Florianópolis é um clima bem fresquinho, né? Percurso totalmente plano. E os atletas que vão competir em alto nível lá, a maioria nós conhecemos, entendeu? Então, a intenção é largar a Maratona, o seu principal adversário é você mesmo, entendeu? É você não se apavorar, né? Porque a Maratona, como nós que estamos acostumados a correr, começa depois dos trinta, né? Depois dos trinta quilômetros, começa a ver quem são os homens e quem são os meninos, né? Ele ainda falou que se não fossem os empresários da cidade, seria impossível participar das competições. Em nome de toda a nossa equipe, desejamos sucesso na competição de domingo. E ainda falando de esportes e dos atletas de Nova Friburgo, que vêm se destacando no Senado Nacional, na próxima quinta-feira será realizado o torneio CrossFit Brasil, em São Paulo. E pela primeira vez, a região serrana terá um representante na competição, a atleta Flávia Adam. Com apenas 20 anos de idade e três praticando CrossFit, a atleta friburguense Flávia Adame irá representar a região serrana no torneio CrossFit Brasil 2017, o principal torneio da categoria no país. E segundo a atleta, ela já vem se preparando durante seis meses para a competição. Então, eu já me preparo para ela mais ou menos há seis meses. E entre o ano, tem várias competições menores que vão sempre deixando a gente em nível de competição para participar dessa maior. Então, eu faço uma planilha de treinamento, coisas específicas que eu tenho dificuldade e que eu vou tentando aprimorar. Então, eu me preparei para passar. Ela foi em, deixa eu lembrar o mês certinho, foi em julho, se não me engano. Eu sempre fiz nela, eu tive alguns exercícios com dificuldade e agora eu treinei eles para melhorar para o TCB. Fiquei em oitavo nela e passaram mais oito meninas também do estado do Rio para esse torneio. Flávia já pratica esporte desde os seus dois anos de idade, quando começou a nadar. E daí para frente, não parou mais. O esporte surgiu desde os meus dois anos de idade. Eu tinha problemas respiratórios, eu comecei então a fazer natação, que eu fiz dos dois aos 14. Logo em seguida, eu já entrei no rugby direto. Eu comecei no CrossFit, na verdade, a fazer rugby antes. Eu comecei nele para me ajudar a ganhar um preparo físico melhor, para poder competir também no rugby, para poder jogar. E acabou que eu me interessei e me apaixonei por ele não sair mais. Nessa edição, serão apenas 40 mulheres e Flávia é considerada uma das revelações da modalidade. Então, nesse campeonato ele é uma categoria só, ele é elite. Também tem o team e tem o master, que o team é para os adolescentes, né? O master é acima de 35, 38 anos. E tem o elite, no qual tem um ranking geral, que passam 40 atletas para ir para o TCB. É uma mistura de nervosismo, muito, com uma ansiedade, mas eu estou muito feliz, né? Por estar conseguindo evoluir, chegar nesse lugar que eu cheguei. Por ser uma das atletas mais jovens da competição, Flávia se diz um pouco nervosa. Todo mundo está sempre me incentivando, igual agora. Eles mandaram várias mensagens, que eles sabem que eu estou um pouquinho nervosa, né? Ainda mais que é um evento grande. Então, eles estão sempre me mandando mensagem, me ajudando, para eu me ficar um pouquinho melhor, né? Com o pensamento também, e bem positiva. E eu faço, como eu falei, uma planilha de treinamento, que também me ajuda a melhorar as minhas dificuldades. Da mesma forma que desejamos sucesso ao corredor Reginaldo, também deixamos todo o nosso apoio à atleta Flávia Adame. E para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Balcão de Emprego oferece 83 vagas em diversas áreas. Confira agora as vagas oferecidas esta semana pelo Balcão de Emprego. Uma vaga para agenciador de publicidade, analista de rede, analista de sistema web, auxiliar de estilista, auxiliar de logística, assolgueiro, bombeiro hidráulico, cabeleireiro, consultor, cortador de roupa, educador social, eletricista, estilista de moda, gerente de produção, manicure, marceneiro, montador de veículos, motorista de caminhão, motorista de ônibus, operador de suporte técnico, padeiro, pintor de carros, programador de controle de produção, programador de internet, recepcionista, representante comercial, supervisor de costura, tecelão de fitas, técnico de controle de qualidade, técnico de laboratório de eletrônica e automoção, técnico em manutenção de equipamentos de informática, duas vagas para cozinheiro, modelista, três vagas para vendedor e 45 vagas para costureira. Os interessados devem comparecer à antiga rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura, das 8h30 às 16h de segunda a sexta-feira. Todas as vagas oferecidas exigem experiência em carteira. E logo após o intervalo você confere, trânsito em Olaria terá alterações nesta quarta-feira. Eu volto já. DJ! Quer soltar pipa? É longe dos fios. Vai passar roupa, não faz separado. Tá seguro, tá controlado. Tá seguro, tá controlado. Quer construir? Cuidado com a rede. Nada daquele banho demorado. Tá seguro, tá controlado. Tá seguro, tá controlado. Use a energia elétrica com cuidado e evite desperdícios. Você gasta menos e protege a sua vida. Energia elétrica com consciência. Tá seguro, tá controlado. Uma iniciativa Abrad e Energiza. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade. Com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho Gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa. Além do Shopping Brama na caneca zero grau, pertinho de você. No Vinizal Center Churrasquinho Gourmet, restaurante e choperia. Venha conferir as ofertas no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região a partir de R$ 9,90. É preço bom. É isso mesmo. Pisos extra a partir de R$ 9,90. Fio Cabinho por R$ 59,90. Tinta Luxcolor Premium por R$ 39,90. Telha Precon Colonial por R$ 79,90. Caixa d'água mil litros por R$ 224,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Freguês, hoje eu tive certeza que sou o barbeiro número um de Nova Friburgo. Ah, é? Por quê? Vindo para cá, entrei numa rua onde todos os carros vinham na minha direção. E aí? E todos que passavam olhavam para mim, levantavam o dedo e gritavam, barbeiro, barbeiro. Tá na hora de renovar seu exame de vista. Trocar as lentes e a armação dos seus óculos. Nas óticas Vista Preciosa você faz tudo isso rápido e muito mais em conta. Óticas Vista Preciosa. As óticas do Serjão. Amiga, tô comprando um monte de coisa deliciosa pra jantar com meu amorzinho. Ai, amiga, tô pensando que eu também tô levando pra família toda e por um ótimo preço. Margarina Qualy, R$ 13,49. Carré, R$ 7,98. Frango Sadia, R$ 4,29. Batata congelada mais batata, R$ 2,69. Maionese arisco, R$ 2,89. Leite em pó glória, R$ 6,98. Cereal Snowflakes ou flocos Nescau, R$ 4,99. Eu sabia que a gente tava no mesmo lugar. Ah, é claro, né? Porque no Brasil tem tudo. Sempre pensando em você. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie as suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Pra comprar o seu presente, a melhor opção. Pra decorar o ambiente, a melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Comissão de comprar barato. Bazar Opção. Ontem, policiais apreenderam drogas e algumas pessoas com associação ao tráfico em Conselheiro, Conquista e Olaria. Você vai acompanhar agora os detalhes dessas apreensões no Giro de Notícias. Na manhã de ontem, um homem foi preso no distrito de Conselheiro Paulino. Após receber denúncias, policiais foram até o local e apreenderam com o acusado 60 tabletes de maconha, uma balança de precisão e um revólver com 10 munições. O acusado, de 46 anos, foi levado para 151 DP, onde permanece preso pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na tarde de ontem, um jovem foi preso por prática de tráfico de drogas no bairro Alto de Olaria. Após receber denúncia, policiais foram até o local e abordaram o jovem que estava com um tablete de maconha. Após buscas no local, foram encontrados mais 38 tabletes da droga em uma caixa d'água. O acusado, de 19 anos, foi levado para 151 DP, onde permanece preso. Na noite de ontem, dois jovens foram pegos com um papelote de maconha no bairro de Conquista. O material foi apreendido por policiais em patrulhamento. Os jovens foram levados para 151 DP, onde foram ouvidos e liberados. Ao todo, foram apreendidos 100 tabletes e papelotes de maconha, uma balança de precisão e um revólver com 10 munições. Duas pessoas também foram presas por participação com o tráfico de drogas. E vamos ver agora como fica o tempo para esta quarta-feira na região serrana e também no litoral. A previsão do tempo para esta quarta-feira em Nova Friburgo, o dia será nublado e com possibilidade de garoa pela manhã e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o dia será fechado e com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 19 graus. Em Petrópolis, durante todo o dia, o tempo ficará encoberto e com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 17 graus. E na região litorânea, em Rio das Ostras, o dia será de sol entre poucas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Búzios, durante todo o dia, o tempo ficará encoberto e com possibilidade de névoa pela manhã. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Cabo Frio, o dia será com nebulosidade variável e com muitas nuvens durante a noite. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. No dia 27 de julho, exibimos uma reportagem sobre as mudanças que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana iria fazer no trânsito do bairro de Olaria. E essas modificações começaram a ser implementadas nesta quarta-feira. A partir da zero hora hoje de quarta-feira, nós já vamos começar a implementar as mudanças que até já foi alvo de uma portaria que foi publicada semana passada. São pequenas intervenções. Mudança do Carga e Descarga da Rua Presidente Vargas, onde nós criamos dois, na Vicente Sobrinho e outro ali na Maria D'Angelo Magliano, em frente ao Nossa Senhora das Graças. Mexemos também num ponto de ônibus que ficava, e fica ainda né, vai ser mudado a partir de amanhã, em frente à Loteria Esportiva do Shopping Roseral e puxamos ele 80 metros pra frente. É um ônibus que faz a linha cascatinha, porque no horário de pico, a gente tinha uma retenção muito grande que chegava até o sinal ali do trevo. Outra mudança importante também é com relação ao estacionamento de um supermercado grande de rolaria, que nós conseguimos inverter a mão da entrada do estacionamento, que agora vai ser feita pela Rua Vicente Sobrinho. Não vai ser implementada a vierada de mão. O que vai ser feito vai ser uma placa impedindo, vamos fazer uma sinalização vertical e horizontal, impedindo que os motoristas entrem à esquerda, quem vem de cônigo sentido centro. Até a gente conseguir implementar um tráfego que calma ali nos dois sentidos, né, ida e volta. O tráfego que calma é um quebra-mola um pouco mais suave. Nós já vamos ter agentes localizados não só na Presidente Vargas, como na Vicente Sobrinho, na Júlia Antônio Tuller, e lá embaixo também perto do colégio Nossa Senhora das Graças. E logo após o intervalo você confere, a Secretaria Municipal de Saúde libera vacina contra a HPV. Eu volto já. Autoescola Dinâmica Autoescola Dinâmica Centro e Olaria Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria ICR-CI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota, instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila, e o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola Dinâmica Centro e Olaria 2526-8187 2522-0940 E 2522-0825 Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional Sabonete France Suave de R$ 1,39 por R$ 0,99 Adução de zero cal 200ml de R$ 7,99 por R$ 5,99 Kit 3CM 400 mais 200ml de R$ 15,99 por R$ 12,49 Papel higiênico toalete de R$ 9,49 por R$ 7,99 Fralda Calça Mami Poco G com 17 unidades de R$ 23,99 por R$ 19,90 Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 99267-2825 Drogaria Nacional Mais praticidade pra melhor lhe atender Somente o lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service Bem no centro da cidade Com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa Churrasquinho Gourmet E à noite você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco Com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa Além do Shop Brama na caneca zero grau pertinho de você No Vinizal Center Churrasquinho Gourmet Restaurante Choperia DJ Quer soltar pipa? É longe dos fios Vai passar roupa? Não faz separado Tá seguro? Tá controlado Tá seguro? Tá controlado Quer construir? Cuidado com a rede Nada daquele banho demorado Tá seguro? Tá controlado Tá seguro? Tá controlado Use a energia elétrica com cuidado e evite desperdícios Você gasta menos e protege a sua vida Energia elétrica com consciência Tá seguro? Tá controlado Uma iniciativa Abrad Energiza Faça parte você também do jornalismo da TVC Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas Para o telefone 3016-1746 Agora estamos aqui ó Na sessão de decoração do Bazar Opção Onde você vai encontrar todas as novidades para decorar a sua casa, não é Amy? Exatamente Você gosta de decoração, de tendência e moda? É exatamente aqui que você vai encontrar as peças mais bonitas para decorar o seu ambiente em casa Temos aqui peças de azulejo português que está muito em tendência Temos peças em cores fortes como os laranja, amarelo, vermelho Enfim, você pode vir aqui e conferir E agora trouxemos uma novidade Essa semana nós viemos de uma feira de decoração E trouxemos aqui para o Bazar Opção as peças cromadas e os kits de lavabo São lindas bandejas com espelhadas com kit de lavabo em cima Fica lindo o seu toalhete e tudo mais Vem aqui no Bazar Opção para conferir É isso aí, né? Já deixou a deixa aí da sessão de decoração Mas não podemos falar na nossa sessão de utilidade Que você vai encontrar de tudo para equipar a sua casa Então não deixe de vir aqui para o Bazar Opção Vamos parcelar tudo em três vezes sem juros Então venha conhecer a nossa loja Vem para cá conhecer essas novidades Vem para cá, Bazar Opção Pizza Parma, com um novo espaço Amplo e aconchegante para você desfrutar dos mais variados tipos de massas Peixes, carnes, petiscos e muito mais Grande variedade de cervejas e vinhos Para acompanhar aquela pizza deliciosa Avenida Júlio Antônio Turler, 259 Olaria Diz que entrega 2521 2540 Ou também pelo WhatsApp A Secretaria Municipal de Saúde Informou nesta terça-feira Que a vacina de HPV está liberada temporariamente Para ambos os sexos De 15 a 26 anos de idade Até que se encerre o estoque Que irá vencer no próximo dia 29 Essa é uma ação do Ministério É uma ação temporária Essa vacinação de HPV De 15 a 26 anos Ela está acontecendo por conta de um estoque Que ainda tem Com uma validade para vencer No caso de Friburgo Essa validade é 29 agora Porém nós temos poucas doses Nos noticiários tem falado sobre setembro também Mas o Friburgo, o estado do Rio na verdade Só tem esse lote para vencer em agosto Esse de setembro ele foi para outros estados Então assim É temporária Até a data de vencimento Que é dia 29 agora Ou até o fim do estoque Nós só podemos usar essa vacina A vencer A vacina com a validade mais para frente A gente não tem autorização para usar E vai estar fazendo em Friburgo Somente aqui no posto do Suspiro Até por conta desse pouco estoque Que o município tem Então para a gente não dispensar Para as outras unidades Vai ser feito só aqui Na idade de 15 a 26 anos Para homens e mulheres E é necessário Uma cópia do documento de identidade Mais original E para quem tiver o cartão de vacina Porque a gente já atualiza O que tiver para atualizar E dá prosseguimento na vacinação Esse documento é necessário Para a gente poder cadastrar esse paciente Enviar isso para o estado Para poder garantir as doses subsequentes Já que essa vacina é uma vacina Para vencer agora Então assim As próximas doses a gente tem que garantir Porque é uma vacinação temporária A gente só pode garantir essa dose subsequente Enviando essa documentação para o estado Então é indispensável a apresentação do documento Mais uma cópia dele Segundo a coordenadora de imunização Ana Paula Alessa Essa vacinação não tem contraindicação Não, não tem contraindicação Essa era uma faixa etária até Que já existia para pacientes imunodeprimidos Para pacientes HIV Pacientes oncológicos Então assim Nós já fazíamos essa faixa etária E a única diferença dela Para a faixa etária do adolescente Que é até 14 anos É que elas são 3 doses Acima de 15 anos É necessário 3 doses Para conferir a imunidade no paciente E lembrando que A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira De 8 às 17 horas Somente na policlínica Silvio Henrique Browne No suspiro E vamos ver agora as notícias Que foram destaque nesta terça-feira No Brasil e no mundo Professora denuncia aluno de 15 anos Por agressão em escola de Santa Catarina De Lacerada Trump rejeita a saída do Afeganistão E admite acordo com o Talibãs As crianças que sofreram lavagem cerebral Pelo Estado Islâmico É que estão fugindo para a Europa Japão faz apelo por pressão sobre Coreia do Norte Maioria nas favelas do Rio de Janeiro Quer manter UPPs Mas com mudanças Tribunal de Justiça de Minas Vai julgar Azeredo por Mensalão Mineiro Erro em homenagem a Ula na Bahia Causa alvoroço na internet Acidente envolvendo moto e ônibus Deixa um morto na MGC 265 em Muriaé Em abril Polícia Federal apreendeu peças Da defesa de Renan Calheiros Sargento que agrediu o estudante em sala de aula Está preso no quartel da PM em Alagoas E o TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui Temos um encontro marcado amanhã às 15 para as 7 da noite Muito obrigado pela sua audiência e até lá TVC Notícias Oferecimento Varejão da Construção Preço bom Bramil Supermercados Sempre pensando em você Ótica Vista Preciosa A ótica do Serjão Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional Sabonete France Suave de R$ 1,39 por R$ 0,99 Adoçante Zero Cal 200ml de R$ 7,99 por R$ 5,99 Kit 3CM 400 mais 200ml de R$ 15,99 por R$ 12,49 Papel higiênico Toalete de R$ 9,49 por R$ 7,99 Fralda Calça Mami Poco G com 17 unidades de R$ 23,99 por R$ 19,90 Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825 Drogaria Nacional Mais praticidade para melhor lhe atender Música 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 Música